O sabor da velocidade nos ares. Fomos conhecer o Aeroclube de Eldorado do Sul. O que ele oferece e demos um passeio aéreo com imagens maravilhosas. O assunto continua sendo velocidade, mas de uma forma diferente. Vamos conhecer o Paulistinha, Xeroqui, Aerobueiro e alguns outros. Ficou curioso? Então dá só uma olhada nos brinquedinhos ali. Estamos no Aeroclube de Eldorado do Sul. São 170 hectares destinados aos que amam aviação. O Aeroclube foi fundado em 1941, ano que uma famosa enchente alagou Porto Alegre e toda a região metropolitana. E a primeira sede do Aeroclube lá em São Leopoldo foi escolhida justamente por ser o único local que não alagou na cidade. Como é que é essa história? Positivo. Foi procurado um lugar onde instalar o Aeroclube e com a enchente de 1941 ficou claro um dos poucos lugares que não alagou próximo à cidade e foi ali instalado o Aeroclube de São Leopoldo. E tem uma outra história inusitada de que o primeiro avião a aterrissar na pista atolou. Como é que foi isso? É, digamos assim, não houve um preparo adequado e, claro, houve situações assim que fugiram, como era uma instituição nova, algumas coisas curiosas aconteceram. Mas nada de mais grave. Somente essa situação na hora de taxar o avião, o solo estava muito fofo, mas sem grandes consequências. A estrutura comporta mais de 20 aeronaves de diversos modelos. Temos uma aeronave básica, primeiro, que o pessoal veio de voar, é o Paulistia, um projeto da década de 40, mas eles foram modernizados na década de 90 e seria o primeiro avião. Depois temos o Boeiro, que é um avião de fabricação na Argentina, um 104, um 30, um Chirurgia, um 70, um 4, um 4, um 4, um 4, um 4. Depois temos esse aqui. É um avião que foi da Varig, que o Aeroclube comprou. O Aeroclube comprou, da extinta escola da Varig Evaero, o Aeroclube comprou 5 aeronaves. Então, elas estão agora aqui dentro do Aeroclube. São aeronaves monomotoras, 3 e 2 bimotoras. Uma bimotora, já nós nos desfazemos, porque não houve uma necessidade tão grande dessa aeronave estar aqui. Mas também temos o Tupi, que é uma aeronave que é uma transição entre o Cherokee e essa aeronave aqui. São equipamento já híbrido. O que é equipamento híbrido no painel? É o painel analógico já com algum instrumento digital, porque a aviação toda ela está indo para a digitalização. O Aeroclube mudou de cidade, de sede e evoluiu ao longo do tempo. Mas uma tradição foi mantida, a prioridade de formar novos pilotos. São 70 anos, 71 anos agora, de uma tradição de formação. Principalmente, o Aeroclube, desde a sua fundação, sempre foi, deu prioridade à formação de mão de obra. Então, temos hoje, no Brasil todo e fora também, pilotos formados no Aeroclube de São Leopoldo, agora Aeroclube de Eldorado, voando nas grandes empresas do mundo todo e no Brasil. Inicia com o curso de piloto privado. O curso de piloto privado, a primeira exigência é fazer o exame médico e fazer o curso teórico de piloto privado. Com o curso teórico de piloto privado, antes já pode iniciar a voar, com o exame médico já pode começar a voar. Mas para poder fazer o primeiro voo solo, tem que ter 18 anos e estar aprovado no exame teórico que é prestado na NAC em Porto Alegre. E após o curso de piloto privado, pode fazer o curso de piloto comercial, que também pode ser feito em Eldorado. Com o curso de piloto comercial, ele pode fazer o curso de instrutor e tentar a profissão de instrutor para, logo mais, tentar uma vaga em alguma empresa aí, que é o que sempre está acontecendo aí com o pessoal. O pessoal faz o curso de piloto comercial, vai para a instrução ou vai voar num táxi aéreo para depois ir para uma empresa. A maioria dos alunos que se formam e querem aprimorar ainda mais o conhecimento, ficam no aeroclube como instrutores. É o caso de Maicon, que descreve assim a relação dele com a aviação. Essa sensação de liberdade de voar é muito gostosa. E fiz alguns outros cursos, fiz engenharia, não deu certo, aí resolvi ser piloto, que é uma paixão antiga desde criança. E ele nos explica como funciona outro brinquedinho do aeroclube. Bom, esse aqui é o simulador de voo, ele simula a aeronave cênica, que é a aeronave que se voa no final do curso. Todas as saídas e entradas para um aeroporto de médio porte para cima são balizados por instrumentos, né? Então esses instrumentos é que ajudam a gente a fazer uma aproximação, a fazer uma saída, né? Os procedimentos, a gente tem as cartas, né? De leitura e o instrutor fica aqui ao lado auxiliando o aluno. Bom, agora chegou o grande momento de dar uma volta. Alberto, que tipo de aeronave é essa que a gente vai decolar? Bem, esse modelo é um Seneca 1, aeronave de fabricação americana, possivelmente concedida para a Embraer de Fabricação Brasileira. É uma aeronave que possui dois motores 200 HP cada um. A gente utiliza mais no treinamento de pilotos comerciais avançados. É uma aeronave que praticamente o último passo do piloto antes de entrar na linha, antes de seguir carreira na TAN, na Gol ou na ZOO. Bom, vendo uma aeronave pequena dessas, a gente está acostumado com uma aeronave comercial maior, a gente confessa que dá um pouco de medo. É totalmente seguro? Ó, vou te falar que todo dia eu saio de casa, pego o carro, venho para cá, faço voo, vou o estado inteiro. A parte mais perigosa é pegar o carro e sair de casa e vir para cá. Então não tem problema? Não tem problema nenhum, extremamente seguro. Então vamos nessa! O avião ele voa sozinho, ele é feito para voar. Quem atrapalha ele é o piloto. Então quanto menos tu mexendo o lanche, é melhor. E toda vez que for fazer algum comando, a sua vida é como se tu tivesse mexendo com algo de cristal, assim, com a pontinha dos dedos. O procedimento é esse que você está fazendo agora? O procedimento que estamos resultando agora? A gente está verificando primariamente os passos da aérea. Essa é uma aeronave que conforme, como ela é feita para ter um rendimento bom em cada velocidade, decolagem e tudo, nós temos que efetuar um cheque dos passos de anistela. Conforme o passo, ele tende a virar, no sentido quanto o vento, é para a RPM cair um pouquinho. A gente checa a pressão do óleo, tudo isso por consequência. Agora vamos checar a mistura, que o que que é? A gente pode regular a quantidade de combustível que o motor está admitindo. Então a gente apenas observa que está caindo fluxo de combustível para o motor, e quando o combustível cai, tende a esquentar mais. A temperatura do gás de escapamento tende a ficar maior. Agora vamos checar rapidinho os magnetos da aeronave. Diferente de um carro, um avião tem dois sistemas de velas, que, ou seja, um carro, uma vez que está com a vela suja, ele tende a perder potência, o avião a gente não pode correr esse risco. Então ele tem dois sistemas individuais, que é apenas por função de segurança. Os pedaços do controlo a direção, que a aeronave vai para mim correr. De frente do carro onde tu controla na direção, ou no sentido que ele está andando, no avião tu tem os pedais para controlar isso. Fizemos um sobrevoo de cerca de 30 minutos sobre a zona sul de Porto Alegre e passamos pelos principais cartões postais da capital gaúcha. Chegamos, voo tranquilo. Voo tranquilo, melhor do possível. Inclusive, você é um ótimo aluno piloto. Se quiser começar o curso, começamos amanhã. Valeu, obrigada. Quem gostou da ideia de fazer um curso ou apenas conhecer e, quem sabe, fazer um voo panorâmico, é só ir até o Aeroclube, que está aberto todos os dias aos visitantes. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança.